O município de Araras apresentou na manhã desta quinta-feira a população araense e imprensa local as três ambulâncias do SAMU doadas pelo governo federal. As novas viaturas serão usadas no atendimento diário da unidade e conclui mais uma etapa para a regionalização do SAMU com a inauguração prevista para o dia 14 de junho. Os três veículos que tem padronização federal e são diferentes da frota atual percorreram o centro da cidade e foram estacionados na Praça Barão de Araras. Este veículo será usado para o suporte avançado. Ele será tripulado por um motorista, um médico e uma enfermeira. Seus equipamentos são iguais de uma UTI e será usado para o atendimento de vítimas em estado grave de saúde. Com a regionalização, o SAMU de Araras passará a receber repasses mensais do governo federal de aproximadamente 150 mil reais, que serão aplicados na manutenção, custeio e melhorias no atendimento. Atualmente, o serviço é totalmente custeado com recursos municipais. O processo, junto ao Ministério da Saúde, é composto por três etapas, implantação, habilitação e qualificação. No caso de Araras, a etapa de implantação envolveu reformas e obras de ampliação na atual base do SAMU, localizado ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Além de treinamento e instalação do sistema de comunicação regional, que interligará a central de regulação de Araras com as centrais das cidades atendidas, Leme, Pirassununga, Conchal e Santa Cruz da Conceição. Atualmente, a cidade inicia a segunda fase do projeto, que é a de habilitação. O procedimento envolve a inauguração da unidade e início das atividades. Para isso, estão sendo programadas ações educativas com o intuito de orientar a população sobre como funciona o serviço e quando acionar o chamado de emergência.